DJ Paulinho de novo E aí cara, você gosta de pipoca? Você falou em pipoca Aí você gosta né? Aham, me conta aqui de uma mantida Você falou em pipoca DJ eu mento o som Vou fuder tremendo a puta DJ eu mento o som Vou fuder tremendo a puta Vou fuder tremendo a puta DJ Paulinho de novo E aí você gosta né? Aham, me conta aqui de uma mantida DJ eu mento o som Vou fuder tremendo a puta DJ eu mento o som Vou fuder tremendo a puta Vou fuder tremendo a puta DJ Paulinho de novo Obrigado amigo, você é um amigo Adeus, amigo